essa porra eu acabei de falar que eu estou indo estou indo não cuidado não volta não gosta tá ralfada mas eu falei várias vezes Fernanda vai acontecer um negócio flash puxa flash puxa para de de gozar e ir fazendo um favor aí desculpa é essa conclusão de que eu cheguei que tensão sensual é muito senso